Mas agora a gente vai mudar de assunto, vamos voltar a falar sobre o caso que repercutiu muito aqui na semana passada, a diretora que foi assassinada por um ex-companheiro em Florianópolis. Esse caso aí continua repercutindo, né, Sibeli? Pois é, Bruna, e teve uma reviravolta, viu, porque o homem que é considerado o assassino, né, que foi preso lá em Flagrante, ele foi preso dentro da escola do Campeche, isso já na quarta-feira mesmo, instante depois do crime, ele foi encontrado morto na cela da penitenciária nesse domingo. Segundo o DEAP, o Giovanni da Silva Agostinho foi encontrado sem vida por volta das 6h15 da manhã desse domingo. Ele estava isolado na cela, sozinho, e aí, logo que amanheceu, os agentes penitenciários teriam encontrado ele sem vida. Os procedimentos administrativos e de perícia já foram tomados, segundo o DEAP. Foi na quarta-feira que ele foi preso no Campeche, depois de ter matado a facadas a ex-companheira, a professora Elenir de Siqueira Fontão, de 49 anos, que era também diretora da escola, né, Escola Estadual de Educação Básica Januária Teixeira da Rocha, no Campeche, sul da ilha. O crime que chocou toda a comunidade, né, a gente mostrou aqui pra você os detalhes, a comoção da comunidade por conta da brutalidade com que aconteceu, né, esse assassinato, esse feminicídio. No sábado, inclusive, teve manifestação da comunidade, amigos e familiares tomaram as ruas aí do Campeche, segundo eles, cerca de 300 pessoas caminharam ali pela principal avenida pedindo justiça, né, e que não seja só mais um caso. A gente falou aqui que com este foram cinco feminicídios em Santa Catarina nesse ano. É um caso que chocou, de fato, toda a comunidade do Campeche, assim como a cidade e o estado, e a comunidade está em luto. Então, andou aí pelas ruas do Campeche, no sábado, com essas faixas, as mulheres pedindo com a frase, né, parem de nos matar por serem mulheres, né, porque assim é considerado o feminicídio. E isso foi no sábado. Aí, no domingo, é que o principal suspeito, né, o assassino, segundo a polícia mesmo, que o prendeu instantes depois do crime, apareceu morto na cela, Hélio. Pois é, ele não se matou quando não estava preso, por quê? Porque ele estava com muita raiva ainda da mulher. Não sei por quê que o homem vai ter raiva da mulher, certo? Se ela pediu a separação, é porque o casal não estava bem. Mas o covarde, o homem covarde, que acha que manda na mulher, acha que manda na mulher, não, ele não se conforma com isso. Ele não trata a mulher direito, certo? E ainda, quando a mulher vai embora, é que ele vê o peso que ela faz ao lado dele. Ela que faz o equilíbrio entre o casal, é a mulher que faz, é a mulher que faz. Aí ele vai lá, tenta conversar com ela, já tinha tentado conversar com ela. Ele já tinha tentado matar a outra mulher, ele já tinha batido noutra mulher, já tinha respondido, ou um termo circunstanciado, pela sexta DP, por violência contra a mulher. Mas deixaram na rua, deixaram na rua. Deixaram na rua, ele vai fazer o que prometeu. Ele vai fazer o que prometeu. Ah, lá se discute muito em Brasília, se discute muito aqui. O que fazer para diminuir o feminicídio? Cadeia. Cadeia. Já dá-lhe uma cadeia, logo de cara, que ele sente o pepino que é. Está entendendo? Isso diante da violência, antes do crime, né? Já dá uma cadeia, uma temporária, e bota ele lá dentro para ele sentir o drama. Porque às vezes são pessoas que nem casos, nem casos de polícia tem. Nem entraram numa delegacia de polícia. Às vezes está ameaçando a mulher, dando indícios. Mas não é o caso desse. Então, é cadeia. Bota ele lá para ele sentir o drama. Bota ele lá para ele sentir o drama, o que é matar, o que é viver com o criminoso. Certo? Aí ele já vai botar a cabeça no lugar. Mas não, vão lá, ouçam, eles ouvem o cara, dão medida protetiva, que não adianta nada. Liberam. E ele fica planejando o que fazer. Fica planejando. Sabia o horário que saía da escola, dirigia e foi lá. Matou de forma covarde. Eles têm tempo de premeditar o crime. Têm tempo de premeditar o crime. Ele se mataria se continuasse na rua? Não. No meu ponto de vista, ele não se mataria se continuasse na rua. Ele se enforcou porque estava preso. Estava sentindo o drama de estar preso, de estar pagando por ter matado a mulher. Tá aí. O caso muito triste. É uma resposta pra gente desse caso forte e horrível, né? Por que que é nosso ator na rua? Horrível, horrível. Essas coisas.